Olá meus amigos e minhas amigas, vamos começar aqui agora a montagem da laje, espero que vocês que estão ouvindo o canal pela primeira vez gostem do canal, gostem do vídeo, gente muita coisa boa para vocês aqui ó, a gente montou aqui o vigamento, lembrando gente o vigamento correto não é encher as vigas para depois pôr a laje em cima, aqui a gente fez porque o proprietário exigiu que a gente fizesse assim por não ter condições de comprar muita tábua, o correto gente vai ser do jeito nós vamos fazer aqui essa viga, montar as formas, encher o vigamento todo de uma vez, laje, viga e tudo, tá bom, aqui gente a gente fez assim ó, forte abraço a todos vocês, ó, aqui olha só, aqui nós vamos, olha aqui essa vigona aqui ó, aqui essa vigona gente, ó, vocês reparam que ela tem oito ferro né, segundo muitos falam que esse, esse, esse terceiro ferro de baixo para cima não é necessário, porque ali é o ponto morto, só que gente, eu não quero deixar esse, esse vão de trinta e quatro centímetros sem ferro, então eu ponho um ferro três oitavo, ok, e para fazer aqui esse serviço aqui ó, aqui ó, aqui tá aqui essa, esse monte de ponto de ferro aqui ó, é porque o rapaz que amarrou os ferros no depósito, ele não virou as pontas dos quatro ferros do meio, entendeu, ele virou só os dois de cima e os dois de baixo, eu fui colocar umas pontinhas viradas porque eu gosto de muita segurança, não sei se é, não é preciso, aquele caninho lá gente, aquele caninho lá eu ponho quando tô enchendo o concreto para passar o conduíte por dentro gente, tá bom, ó, aqui a gente encheu porque a gente teve que encher essa parte, retirar as tábuas e depois ir para aquela parte lá para encher, por motivo de não ter muita tábua para encher tudo de uma vez, tá bom, mas se você vai fazer o correto é fazer aqui ó, fazer por a viga, por as tábuas e pôr uma tábua 11 centímetros maior do que a de dentro por fora e depois pôr toda a laje e encher tudo junto, tá bom, que seja no caminhão, na mão, na bitoneira, do jeito que você achar necessário, então aqui a gente fez aqui ó, aqui a gente fez uma trava que já mostrei em outro vídeo, essa coluna gente, ela vem desde baixo, pegando aqui ó, pegando aqui onde tá essa tábua é outra viga ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui é uma viga, tem outro vídeo, certo, isso aqui é uma viga ó, aonde, aonde pegou toda a carga dessa parede, isso aqui é só um resumo de tudo que a gente fez aqui, certo, ó, de toda a parede ó, ela vai lá naquela coluna lá na frente, tem, lá tem uma coluna, mostrar pra você que tá atrás da, ó, lá uma coluna, essa viga vem de lá, aonde essa parede aqui que tá aqui ó, com essa tábua aqui ó, ela tá em cima de uma laje, suspensa ó, certo, e essa vai pegar toda a carga dessa parede, é essa coluna que vai segurar aqui ó, entendeu, então ela tá bem amarrada lá em cima, vou mostrar pra vocês aqui ó, legalzinho ó, olha só, vou subir bem aqui o telefone aí ó, bem de pertinho aqui ó, então o que é que acontece aí ó, ela tá viradinha lá em cima ó, toda virada, e vai se encher tudo junto aí ó, quando amarradinha vai lá ó, lá as pontinhas que eu virei, e é isso aqui gente, é isso aqui ó, todinha aqui ó, então ó, é isso aqui ó, tá bom, aqui eu coloquei esses ganchinhos ó, que vai aqui na tábua aí ó, vai na tábua, ok, pra não ficar levantado ó, lá amarrado aqui no meio ó, se vocês verem ó, tá tudo na tábua aqui ó, bem de pertinho ó, tá em cima da tábua, e a ferragem tá suspensa ó, pra não encher essa ferragem, não encostar na tábua embaixo, ok? Essa viga aqui ela tem, ela tem 44 de ferro, ferragem, esqueleto, ela vai ficar com 50, vai ficar 3 centímetros embaixo e 3 de cima de cimento, tá bom? Vai ser tudo cheio, então aqui gente, é isso aqui mesmo, tá bom? Então isso aqui é só um resumo do que nós estamos fazendo aqui, espero que vocês que vejam esse canal gente, vocês se inscrevam aí pra ajudar o canal, ok? Bonitinho, legal, aqui tá tudo no nível, certo? Quando eu enchi as colunas, aquela tábua lá da frente, eu já deixei lá pra apoiar em cima, então tudo nos conforme, então nós vamos arrancar aquela tábua ali hoje ó, que tá lá, nós enchemos pra lá tudinho, vamos arrancar toda aquela tábua e vamos montar aqui a laje, ok? Esse é o meu canal gente, esse é o meu conteúdo, espero que seja aí gratificante pra vocês, espero que vocês gostem e vou fazer um vídeo da montagem aí, da laje algumas coisas pra vocês, alguns segredos que pra quem tá comendo, gente, se entrar algum pedreiro vai, ah Zé, isso é normal, isso eu já sei, não gente, eu tô postando vídeo pra todos, quem quiser, fique à vontade, eu agradeço, é muito bom, mas a minha, a minha, o meu objetivo maior é mostrar pra pessoas que não sabem mesmo ir lá e fazer, tá bom? Pessoas que não tem conhecimento, não tem condições de pagar um pedreiro, gente, ir lá pegar uma colher, um nível, certo? Um nível, uma trena, os tijolos, o cimento e montar bloquinho por bloquinho e conseguir fazer sua casa, esse é o meu objetivo, tá bom? Mas, agradeço a vocês que é pedreiro, engenheiro, quer ficar com a gente, cada um tem um ponto de vista, tá bom? Mas o que eu faço aqui é tudo que eu aprendi, gente, durante 20 anos com os engenheiros, lógico, tem canto que eu ponho mais ferro, porque eu gosto mais seguro, já pra não dar problema mesmo, tá bom? Forte abraço, ficamos por aqui, seu like, gente, estamos caminhando aí na batalha, foi, tchau, tchau, abraço!